Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal Divano Presente. Gente, irei fazer a abertura de boticário, tá bom, gente? Eu vou mostrar logo o que eu pedi nessa caixa aqui, gente, que eu já abri porque eu tinha que tirar um batom, tá bom? Para o cliente, só, gente, que dessa vez não tinha sacola de jeito nenhum. Eu fui na minha central, sabe? Não tinha sacola, colocaram só uma sacola grande da Eudora. Essa aqui, ó, é a visão dessa caixa, certo? Vou mostrar a vocês o que eu peguei lá na central. Então, isso aqui, gente, foi um brinde que eu ganhei na live que teve. Vou abrir aqui pra nós ver o que foi que veio. Desde já, você que não é inscrito aí no canal da irmã Socorro, se pone um presente, se inscreve, tá bom? Deixa o teu like e faz aí, dá o teu comentário, tá bom? Chegou duas amostras desse aqui do cortinário absoluto. É essa amostra aqui do hidratante do Lili, Love Lili. Que bom, né? Duas. E veio duas amostras do Quasar Dui. E veio um Leal de Lili Solué. Só leu, sei lá, nem sei, gente. Tem um rosozinho, tá bom, gente? E nesse pedido aqui, gente, ó, veio desse tanto aqui de mosca, certo? R-code também, do lançamento. Aqui, gente, eu pedi duas... Aqui foi lá no espaço, viu, gente? Duas Fli, duas Fri. Pedi uma botica 214 Paradis. Pedi uma Joy, que lá tinha, gente, da Eudora. Uma botica 214 Fins Paradise. Eu acho que aquele ali não tava na promoção, gente. Eu peguei errado. Um outro masculino. Peguei um Omni Infinity, que vocês sabem o valorzinho que está, né? Gente, e por incrível que pareça, olha, esta maravilha tinha chegado lá. E a irmã Socorro pegou três unidades, gente. Ah, irmã Socorro, por que a senhora pegou só três, gente? Eu pego de acordo com o que eu vendo, tá bom? Aqui eu não tenho acesso às vendas de estourar, não. Mas Deus te abençoado grandemente. Só isso que eu tenho dizendo a vocês, tá bom? Deus te abençoado poderosamente. Peguei um hidratante desse aqui, gente. E peguei duas maravilhas desse aqui. Ó, a irmã Socorro tem até dois ali e tem um hidratante. Mas, gente, nesse preço que tava, nós não podemos deixar passar, né, gente? A gente tem que aproveitar. E peguei uma maravilha dessa daqui também, que estava naquele preço maravilhoso. E esta água fresca, gente, de 200 ml, que vocês sabem, também estava naquele preço maravilhoso. E eu vendi, gente, um kit desse aqui hoje cedo, né? Hoje sábado, vendi umas seis horas da manhã, uma cliente queria pra presente. E vendi, e lá tinha no meu espaço. Peguei um pra botar no lugar, né? Aproveitar esta promoção. E comprei, gente, três, três, cinco, dez, onze batons, gente. E entreguei um cliente, pra cliente. Que vocês sabem que esses aqui estavam de doze e pouquinho, né? Só esse aqui que estava de treze reais. Eu peguei dois desses aqui, ó, certo? Mas os outros estavam de doze e pouquinho, tá bom, gente? E disso aqui, gente, veio essas sacolas. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, gente. Cinco sacolas. E o total, gente, desse boleto foi mil cento e cinquenta e nove reais e catorze centavos. Certo, gente? Foi o total deste boleto. Que não foi boleto, foi passado no cartão em dez vezes, gente. Maravilha, né? E desse pedido, olha o que a Irmã Socorro ganhou. Uma diva, né, a tradicional. Certo, gente? Esse pedidinho aqui, a Irmã Socorro ganhou este perfume. Que nós sabemos que ele é cento e pouco, né? Cento e vinte e nove e noventa, é cento e trinta e cinco e noventa. Olha que maravilha, né? Esse pedido, a Irmã Socorro ganhou. Esse perfume. Quer dizer que a Irmã Socorro vai pagar o quê aqui? Novecentos e pouco, né? Só por este pedido. Porque ela lucrou, né, esse brinde aí. Tá bom, gente? Bora lá, colocando aqui na caixinha, pra poder eu vir com mais caixa. Certo, gente? Porque aqui, a Irmã Socorro tem ganhado, gente, bastante brinde. Graças a Deus. Por isso que ela tem aproveitado para comprar muito boticário. Deixa eu ver se esse pedido aqui... Ah, e aqui eu acho que foi... Três... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, porque não adianta a gente, ó. Está pra falar a cara, viu, gente? Não gosto muito de dizer assim, porque eu não sei qual foi esses aqui. Bora ver aqui. Bora ver aqui. Qual foi... Desse pedidinho aqui. Aqui veio uma sacolinha. Olha, gente. Amorcha do Homem Novo. Botica 214, gente. Botica 214. Certo? Aqui, gente, veio só esse... Esse Levin. Certo? E aqui, gente, veio meus dois brindes. A Irmã Socorro ganhou, certo? Desse pedido que eu iria abrir. Ganhei uma Leal de Lili, mais esse hidratante. Certo? E veio desse tanto de amostra. E vocês viram. E tem esse aqui também, gente. Que esse aqui eu acho que é os dois... Os dois Glamour. Esses dois aqui é os dois Glamour. Certo? Cadê, gente? Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Era pra mim ter pegado a tesoura. Mas ela tá logo aqui. Vou pegar aqui o estileto. Aqui, gente, é os dois Glamour. Midnight, né, gente? Porque a gente não podia deixar passar um perfume desse de 174, né, gente? Por 69 reais. Mas ninguém poderia deixar de passar, né? Então, peguei mais dois. Olha, está aqui. Certo, gente. Os dois perfume. Vou colocar aqui mesmo. Agora, bora pra essa caixona grande. Oi! Olha, gente, que caixa pesada. Bora ver essa aqui. Essa aqui tá ruim, viu, gente? Mas... Vai dar certo. Gente, e vocês? Tenham aproveitado aí a promoção, né? A biruit, biruit, sei lá. Não sei nem chamar. Aí do Boticário. Gente, eu não nego. Eu tenho aproveitado mais Boticário do que ele Natura, gente. Natura, eu tô querendo só me manter ouro e pronto, gente. Só isso. Tô aproveitando mais. É Boticário. Olha a visão dessa caixa, gente. Por isso que ela tá pesando. Olha que maravilha. Deixa o like de vocês, gente. Não esqueça, tá bom? Peguei mais um kit do Diva, gente. Que ali tem um ainda, certo? Não vendi ainda. Mas eu peguei. E por sinal, a caixa vem muito amassada. Aqui tem mais duas. Três free, certo? Lá no espaço eu peguei duas pra fazer cinco. Porque eu acho que ali eu tenho uma ou é duas. Mas eu não poderia deixar passar esta promoção maravilhosa. Peguei duas tati. Só não peguei mais, gente. Porque lá não tinha no espaço. Se não, eu tinha pego. Duas tati. Peguei mais três árboles puros. Que agora fizeram cinco. Eu peguei dois, né? Agora, com três, faz cinco. Olha. Cinco árboles puros. Peguei uma miríde Joyce. Pô, uma crazy, gente. A minha miríde não veio. Peguei mais duas Volpi. Olha. Duas Volpi. Que agora fez quatro. Se eu não estiver enganada. Eu tinha pegado dois, tá? Primeira vez. Eu acho que tinha pego. Não, é isso aqui, gente. É o primeiro. É o primeiro. Peguei duas Intentico. É... Como é o nome desse aqui? Formei. Olha, gente. Peguei dois. Também, né, gente? Preço. Maravilhoso. Já pensou? Peguei um kit, gente. Desse aqui, ó. Completo. Que vem o hidratante. O sabonete. Mais o hidratante de 180. Mais o Body Splash. Cadê o Body Splash? Esse aqui, gente. Que tava pra nós por 94. Imagina aí. A Irmã Socorrinho desmembrando tudo isso aqui, hein? Formando aqueles kits maravilhosos. E ganhando mesmo de dinheiro. Peguei, gente, dois kits desse aqui, ó. Veio duas máscaras. Duas máscaras. Veio dois shampoos. Dois shampoos. Dois condicionador. E um levinho. Gente, esse aqui eu peguei só um completo. Com levinho e tudo. E peguei um só shampoo, condicionador e máscara. E... Depois eu digo desse aqui. Peguei um kit desse. Cauterização dos lisos. Que até tá aqui também. O levinho, né? Que eu peguei já pra acompanhar. Condicionador. E shampoo. Pronto. Esse aqui tá completo também. Shampoo, condicionador e levinho. Certo, gente? Depois eu trago os preços que a Irmã Socorro irá vender. Pra que vocês vejam. E peguei, gente, dois protetor solar desse aqui. Que vocês sabem que ele é R$ 92,99. E peguei dois dele. Vocês sabem que estava por R$ 45,00 e pouco, né? Peguei dois. Maravilha. Peguei dois estances desse aqui. Dois estances. Só não peguei mais porque não tinha, gente. Não entrou. E só tinha no site. Agora não tem mais nem no site, nem tanto nenhum. E esse aqui, o R-Code foi brinde. O hidratante. E o Lilac. Olha só, gente. Nessas compras, o que a Irmã Socorro ganhou? Esse hidratante Lilac. Esse hidratante R-Code. Que eu vou fazer até um kit com aquele outro. Esse hidratante aqui do Cereja Rouge. Ganhei o Leal de Lili. Ganhei o que dali, gente? Sim. A diva tradicional. Olha só, gente. Olha quanto dinheiro a Irmã Socorro ganhou nesses pedidos aqui, gente. Certo? Imagina aí o tanto de brinde que a Irmã Socorro ganhou. E aqui, gente, tem sacolas. Tá bom? Esse foi os pedidos da Irmã Socorro. Maravilhoso. Com a lucratividade maravilhosa. Sem contar, gente, no lucro dos brindes, né? Que a Irmã Socorro aí ganhou. Glória a Deus. Aleluia. Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. E eu só tenho que agradecer, gente. Não nego pra vocês. Ai, Irmã Socorro. A senhora gosta de natura também. Mas tem que pegar o pouco. Sim, gente. Não nego pra vocês. Tenho que pegar pouca natura. Pouca mesmo. Porque eu quero só manter o olho. Certo? Quero subir mais um pouco ainda. Um degrauzinho aí. No boticário. Tá bom, gente? Até mesmo pra poder eu ter mais, aproveitando essas promoções aí, e eu ter mais produtos, né? Do boticário aqui na minha pronta entrega. Tá? Quando o meu cliente quiser, eu ter, né? Vários perfumes, né? Como é que se diz? Mais coisa, certo? Que agora me fugiu da memória. Porque eu quero falar sobre os produtos. Certo, gente? Então, esses foram os pedidos da Irmã Socorro do Boticário. Com a lucratividade maravilhosa. Com os brindes maravilhosos. Certo, gente? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente. Sabe? E a todos os meus clientes que, graças a Deus, estão aí. Comprando conforme toda a vida compraram, né? O importante é que está dando certo. O importante é que a Irmã Socorro está honrando com os compromissos dela. Graças a Deus. Tá bom, gente? Aqui, ó. Tudo é boleto, é passado em cartão. Certo? Esses aqui, ó. Mas, eu louvo a Deus por tudo, gente. Aqui. Quatro pedidinhos. Então, fiquem aí todos com Deus. A par do Senhor Jesus. E vamos pedir a Deus, né? Que o Senhor Deus, ele faça, né? Os clientes virem pra comprar, né? Aquilo que nós tiver aqui na nossa pronta entrega, né? Pra que nós possa ter uma lucratividade maior nos nossos produtos. Gente, e vocês viram, né? Olha aí o tanto de amostra que a Irmã Socorro ganhou. Então, é motivo de agradecer a Deus. Tá bom, gente? E o Boticário que está dando aí, sabe, gente? Muita promoção boa. Olha, fica no aplicativo direto, gente. No app aí de vocês. Não deixem de estar aí, sabe? Se você não conseguiu o que você quer ainda. Mas vai tentando até você conseguir. Que dá certo. É assim que a Irmã Socorro faz. Ela não desiste. Aí, pronto. Aproveitei que hoje eu fui lá no espaço. E trouxe aquela caixa. E consegui pegar os Boris Prestes, gente. Maravilhoso, né? Do Florata Hatch. Gente, esse perfume o Omni é espirito. Ele é gostoso, viu? Se eu soubesse, eu tinha pegado um dele. Mas eu não senti na hora, né? Mas tá bom. Qualquer coisa depois, a Irmã Socorro pega, viu? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe as nossas vendas. Agora vamos trabalhar pra nós vender e lucrar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.